Gente, eu vim trazer pra vocês o passo a passo de hoje, que é esse porta-celular aqui, olha, super facinho de fazer, não tem viés, uhuuu! Ó, ele abre aqui, então a gente pode botar o nosso celular aqui dentro, aqui tem um bolsinho com zíper que você pode botar dinheiro, cartão, enfim, as coisas que você precisa pra sair rapidinho, tá bom? Então, se você quiser ver esse passo a passo, é só continuar assistindo, mas antes, deixa o seu like, comenta o que você achou e se inscreva no canal! Então, bora lá fazer? Pessoal, então vamos lá! Aqui estão todos os materiais que a gente vai usar, tá? Eu tô usando quatro cortes de tecido iguais, mas você pode usar tecidos diferentes pra frente e pro forro, tá? São dois forros e duas frentes, só que eu aconselho usar da mesma cor, pra você não ter que ficar trocando linha, não ficar aquela cor de linha diferente aqui. Duas mantinhas, isso aqui é o corpo da nossa peça, tá? Pra abinha, eu peguei esse recorte de tecido que eu tinha aqui, ó, pra fazer minha abinha de fechamento, você pode utilizar o tamanho que você tem aí, um outro desenho que você tem, você pode recortar de um tecido estampado, de repente você tem um floral estampado aí, bonito, você vai lá, recorta aquelas flores ali, bonita dele, tá bom? Você pode criar aí uma peça super exclusiva. Então, ela vai ficar assim, né? Também tem um quadradinho de tecido aqui, que vai ser o meu bolsinho externo, que vai entrar aqui, e aí, só pra dar uma diferenciada, eu botei esse zíper dessa cor, porque tem um pouco assim dessa cor, embora ele não vá aparecer, porque ele vai ficar escondidinho aqui atrás da nossa abinha, tá bom? Então, só pra dar uma destacada aí. E aí, eu vou pedir pra vocês acessarem o card do vídeo que eu explico como que a gente faz isso aqui, ó. E já vou dar uma dica pra vocês, esse tamanhozinho de zíper aqui tem 11cm, gente, então não joguem fora. Ó, eu guardo nesse saquinho todos os pedacinhos de zíper que vão sobrando, ó, tá vendo? E quando eu vou fazer um projeto assim pequenininho, que tenha que usar um pedacinho de zíper, eu vou lá no meu saquinho e pego lá, entendeu? Então, esse recurso que a gente usa aqui, ó, é pra aumentar um pouquinho o tamanho do seu zíper, e também quando a gente vai fazer peça que não leva viés, porque aí na hora de rebater, a gente vai rebater aqui em cima, em cima do tecido, tá vendo? Não tem zíper aqui, então não fica grosseiro na hora de rebater. Isso aqui ajuda a gente bastante, tá? Então, vejam o vídeo aí no card dessa dica que eu dou pra vocês, tá? E outra coisa que a gente vai fazer são as tirinhas. Então, a gente tem uma maior que é a nossa alcinha e a menor que vai entrar aqui na meia-argola. Então, essa maior vai entrar com mosquetão e essa aqui vai entrar com a meia-argola. Como que a gente vai fazer isso? Simplesmente dobrando aqui ao comprido, fechando e desvirando.